. 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 Desculpa então, cara Desculpa o que? Ah, não é gringo não Não é gringo não Gringolão Ó Cai não, cai não Faz o bugadão, não dá mais não Dá sim Nossa Que isso? Ó, para, começa não Fala bosta na minha cabeça Olha aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Nossa Se falasse menos, jogasse mais Não, essa é a função dele, né Não sei se você sabe Né, não é? Eu sou Jesus Usou as ideias, é o nome do cara, mano É But É isso aí, Jesus Pega lá, Vitor Ah não, é player mesmo, mano É But, mano Só tá editado É Que isso aí Ah tá Que susto Não é But Não tá com a setinha na cabeça Exatamente Ó, passou Nossa Ah, mentira Nossa senhora Eu devia ter chutado Boa Não, na hora que eu ia tomar café Cara, vem cá, vem cá Eu tô pegando café aqui Aí joga a xícara em cima da mesa Vem cá, calma aí Calma, vem cá, calma, calma, calma Ai Nossa, Mike Que golada, hein Nossa Profunda a garganta Que cê viu Tô ouvindo o fone O bagulho Que cê Nem fui eu não Esse daí Foi o Vitão, mano Garganta Que isso, hein Que isso, hein Bola passou na cabeça do goleiro E foi no pé do cara E o goleiro não pegou, não Ô, refri, mano Ah, não Loco de refri Sumiu, sumiu, coitado Sumiu Eu vi esse cara aí Chato pra caralho Eu tretou com esse menino lá Que gravava o Meek Pooh lá Me Era na época que o Meek Pooh era chatão também É, mano Eu assistia Era no barraco de plástico É lógico, vocês viram os caras com a moto Vai lá Eu vou assistir pra ver se eu tenho uma moto também Não, oi A gente Entretrimento XJ Olha lá, XJ Eu gostava de o ALN lá O ALN O ALN É, oi Sumiu também, pô Tocou? É o Pode para o barraco Alguma coisa assim É o que? É o Lanzin? Ah, o ALN, né? Ruim demais também Ruim pra caralho também O que? O Dong O Dong O Dong lá Agora só fica explodindo as paradas O Slider? Um Dong O Dong? Esse daí é do Faustão, hein? O Ding Dong? Faustão na... Um Dong O Dong? O que é isso? O Dong? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Dong? O Dong? O Dong? Nossa Não joga Boeing 767 Nossa Tentei fazer o bugado Ó Ó Você viu? Ah, 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 ah A categoria do moleque Olha o gol Ah, deixa eu levantar Já levantei com a perna esticada Já, mano Já levantei com a perna esticada, fi Nossa Nossa, levantei Que isso, hein? Isso daí não, hein? Ó, um cara igual eu lá, ó Carecão Liga, ó Dá um atingido no negócio, né? Atenção Nossa, foi gol? Que isso? Nossa, eu nem vi Vou salvar, calma aí Calma aí, meu Veteu um foda-se no bagulho e fez o gol Que isso? Deixa eu ver Que isso, velho Que isso, mano? Foi gol? Ó, o goleiro Ó, o goleiro Talvez O goleiro ficou em barra da bola e pulou depois, viu? Não, um gol desse, se não gravar, é pecado, né? Pô Ah, não Nossa Nossa, que mentira, hein? Mas os caras estão todos fazendo esse chute agora, hein? Tô doido Não, você viu? Eu libero, viado Eu libero Vai Abode Abode Bugadão, bugadão Ó, peraí Ó, eu aqui Foi mal Beira Beira Hum, beira I don't understand Hum, beira Desculpa Porra, essa falta agora, eu vou até sonhar com ela Que isso, hein? Abuse Ninguém Teve desvio Arreveço Sai Pode cruzar dali É isso aí Nossa Meu fã deslegou Alô, 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 alô Alô, alô Alô, alô O Paulo sumiu do nada Opa, voltou, voltou Ah, voltou no cara Eu briguei Porra Que sensacional de cinema Linda defesa Que isso, hein? Xuxa Dá pra sair o contra-ataque Não vai Não vai Não vai Não vai Tá cagando Tá doido Tá ganhando pra você demais Não foi, cara Nossa, tá doido Não, tentei Quase estourei o trem aqui Pra ir Que isso, hein? As pregas Você tá falando? É gol Ah, que isso, hein? Consegui, não Quase estourei o botão da manéia Esse fã não estourou Porque já não tem mais Credo Queira, agradece Ó, ó Abreu, abreu a porteira, ó Deixa a minha porta quieta O cara bate na porta assim, ó Aqui, 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 ó Pode entrar Tá doido Tomando café, cara É quase como o ovo engasgado aqui Do nada Tá aberto O lobichomem? Menino Ah, não Você tá doido Chico minhoca De mesquita? É chatuba, hein? Até só chegou chatuba, hein? O problema é que os caras ficam Os caras não estão ouvindo só a voz, né? Você fala os bagulhos aí Eu vou responder E fica, tipo Sem sentido, né? Tem que comprar um fone de 10 reais Até sua salva, né, mano? 10 reais tá suave, mano O cara comprou de 1,50 É sacanagem Não, pelo amor de Deus Só serve pra atazonar a vida dos outros Esse trem Tá, porra Os trem Que vem com corona Aqui, ó Essa merda Peraí Então vai, então Passei Mas você ficou agarradão O tempo todo Tentei esperar se passar Não deu Foi mal Seu otário Eu tô ligado O que você vai fazer, seu truco? Hoje é meu aniversário O goleiro tá agarrado Toma aí, ó Ai, calma Deixa eu passar Passei Que isso? Caraca, mano Eu ia chutar O cara travou, mano Tá doido Não, quando eu chuto de longe Não Agora vem a noite Eu chuto de longe Vocês falam Quando eu corro mais um pouco Fala Vai Não, não, mano Eu ir correndo na direção Desagreira, hein Esperou 5 minutos pra chutar Pô Tá encurtando a distância pro cara Ah, nossa Ainda gira que nem o peão da casa própria Pô, o cara Dá uma lapada no meu pé, fi Olha o James Bond aí, ó Eu sou Jesus? O que é isso? O que é isso? Hoje é meu aniversário Saiu Desculpa, pesado Tocou? Tocou? Ah, vai se fuder, mano Dois Nossa, se pega Tá vendo se eu pego Se minha avó Se minha avó fosse meu avô Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece A Thumb Video Game Abdelhamid Nossa Foi mal Boa, Paulo O brinque Oh, deu certo Deu errado Nossa, mas foi falta isso não aí Não, é FIFA, né, mano É FIFA Pra ele só é bons bons mesmo Os ruins Ó Usando droga Estragada Pô Ah, de novo, mano Pegou Boa, a cabeça do goleiro Tava no lance Os torcedores se animaram Com esse escanteio Vilani É uma boa chance Pro gol de empate No Entrada limpa na bola Vai pela linha de fundo É escanteio Bate pro gol Isso aí, sim Passa que passa Perto do gol O empate Tá madurecendo, Caio A tentativa foi boa Vilani Faltou só um pouquinho Cara a cara Pra empatar Gol Olha o clima de bosta Que fica Não é que alguém Passa a galha Com silêncio Às vezes no silêncio Calma, tudo sob controle Nossa senhora Deu certo Deu errado Deu certo Vai ganhar Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Calma Nossa senhora Que bustanga, mano Eu travei ainda Eu travei o... Ah, que merda Que bosta, mano Pra ver o jogador Fiz tudo certinho Não, tudo não Não Só a conclusão Que foi errada Mas isso aí Dá pra relevar Só não Mais importante Que isso aí Mas não tem como Tomar a bola Dos caras Não Só Ah, Zé Que esgonzinho Que isso aí Que isso aí Que isso aí Que isso aí Porra Nossa senhora Olha aí Olha isso Uma goleirinha Com um bracinho De acaré Vé Que o Bião Não ficasse perdendo Aqui É tanto de bola No meio de campo Ah, mas Tá zoando, Zé Foi eu que entreguei o gol Ali, foi mal Ah, mano Aí é difícil demais Tomar a bola 12 vezes Na mesma jogada Ah Aí é foda Aí é foda Tem nem como falar Que é eu não Eu toco a bola Pra deixar a bola Passar debaixo Pera É Bé mesmo Que tá escrito Na camisa do cara Vai pra frente Meu filho Gol é lá na frente 2 a 0 Desculpa É, eu ia Vai Qual que é a diferença Do placar Tomamos 6 gols igual Depois começa a me entregar Fica fário Comecei, né Na verdade Não toca Ué, tem que apertar 17 vezes Ah, não é possível, mano Que isso Nossa senhora Grava esse trem, Zé Grava esse trem Não é possível não Que isso aí Aí não é pra ganhar mesmo não Tô doido Nossa senhora Tá maluco Aí não é pra ganhar mesmo O jogo não deixa não, fi Hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário Poxa É É O chimarrão Jurado Continuar Aí não é pra ganhar mesmo Hoje é meu aniversário Té 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 surrasco surrasco olha o Fabinho que isso Fabinho sempre bem acompanhado nossa senhora olha lá no whatsapp que isso vou andar com o Fabinho nos rolês você tá doido eu sei eu vi não é problema não meu parceiro fica na mesma família ali mesmo gente finíssima ela isso cara pode respeitar só se ela quiser só se ela quiser parabéns parabéns 1, 2, recebe derrubar Vai desgra... Que raro! Soltou mais uma, soltou mais uma Vai ficar assim Credo, sai fora Hoje é meu aniversário Quero agradecer Soltou Nem vi Que isso? É 13 jogadores Marcane Nossa E veio na minha direção Klein Klein Nossa Hoje é meu aniversário Obrigado Tome Nossa senhora Levei, levei Sai viado, sai viado Nossa Eu saí viado Eu tentei tirar a manete ainda Olha a manete, o jogador O jogador Só na jogada ali só Do nada o cara fica mudo Tirei Tirei a manete Tirei a manete aqui Tira patete Pau Não, claramente tentei tocar pro lado aqui E foi pro outro né Tire o dedo do botão de correr na hora de dominar Assim Assim Mas era pra tocar pra frente Pau Hoje é meu aniversário Ó Achei que ia segurar Que isso bicho Pau Maqui Well Hum Hum Despertinho Otário Nooo Mata oubsagre Eu tentei não Nossa Pau Que isso Queاب Vê Que cabe Sou carbo Mentira Eu não vi esse entendimento Também não vi não Um, dois, faz um, dois Ele Nossa Foi lá pra casa Lá na casa do chaparros Pudeu Deu um carro no goleiro Sem querer Ah, não deixa eu tomar a frente Isso Nossa Cara, já foi num estilo Zubumafu ali, fi Tenta mandar um pouquinho mais Forte, Paulo Hum, foi mal, cara Ah, se tivesse ido pro gol era golfe Golfe não, futebol Golaço Que isso, hein Vou passar na boca do goleiro ali Pegar, pegar Pegar, pegar Aí Sua senhora O goleiro lambeu a bola ali Não tirou Pegar bolas É muito ridículo Pegou Pegou Ele não vai Eu pego Foi mal, cara Vem cá Vem cá Que isso Pegar a sua perna Vem cá Cachorro, pegou Cachorro Foi na bola Quebrou Ele chegou pesado O panozeiro do cara tá ali Tá torcendo pros caras, cara Não, que isso Machucou o cara, hein Ó, enganou, hein Bota pra correr Lá atrás Fica lá atrás Foi Chuta 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 Deitou o cabelo Aí Ó Não pega Que isso, hein Que absurdo Vamos chutar rasteirinha É RT RB, LB e chutar Só que você joga com o clássico, né Você não joga na alternativa, não Eu jogo na alternativa Você joga na alternativa? Então é LB, RB Você trava os dois e chuta Ó, vou tentar fazer isso Não, você vai isolar, bora Você é burro Tem coordenada contra isso, não Ah, cala a boca Só por isso eu vou tentar Não tem coordenação, não Tenta não Você vai quebrar o dedo Vai quebrar o dedo LB, RT LB e RB É os dois de cima, mano Travado na hora de chutar Ela vai inventar um comando ali Eu vou tentar Eu vou tentar, eu vou tentar Nossa O que eu tenho a perder? O gol, mas tirando disso O gol, mas Então o árbitro A bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora para o jogo Bati Line Ó Vibrou Não, não Vai, Bion Vai, Bion Vai, Bion Vai, Bion Boa Nossa Ganha Pega 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 Saiu lá da frente Volta Ah, machucou aqui Ó Que bom, minha perna Oi Boa Nossa Boa 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 Mais um bom passo Pra ele Tá inspirado Tomi o capotão Ali Abre a jogada Corta a zaga O ataque era bom Ah, mentira Nossa, mentira Que isso Que refluxo Que foi esse É isso Tô doido Faz um rirão Refluxo Bateu Ali Que veio até o pulmão No gorfo Ali Viu, meu filho Que isso Falta de respeito Ó Que isso Arrastou um hack Fogão foi embora Agora Arranhou a cerâmica Porcelanato Ele ficou todo Fodido Pô Joga Pedirados Tem que tomar Cuidado Pode fazer Atenção Ó Não tava Ah, não Só Mentira Viu, Viá Chicotada Na cara Dela Acho que Isso É meio Agressivo Chicota Tá Pro É Nossa Viu, não entendeu a jogada Não Se você conseguir não perder a bola Uma jogada aí Só Só Mato 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 E Peraí Nossa Se o Vitão estivesse na posição dele Nossa Nossa Senhora O cara faz um gol Parece que Zaba o time Não Não sei Os boots já não fazem porra nenhuma Parece que toma o gol Parece que o cara fica pior Pra controlar O time fica todo espaçado Tá doido No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E que finalização vilane é Ele soltou Tá sozinho Tá sozinho Cheguei, cheguei Agora já tá Lá Nosso goleiro lá já Cheguei Aqui Aproximei Passei Fatiou Passou Que isso, mano O cara na minha frente Onde que o vagabundo toca o trânsito? Tava de olho Delbote Senta esse picota Aí Fodeu Aí Fodeu Burro do Vitor Essa porca Essa perdição de bola no meio de campo Que é foda Ó Levaram o cara, mané Todos os dois jogos A gente começou a tomar Seis gols Do nada Um atrás do outro Pra perder o jogo Olha o que eu tô fazendo aqui Estão me marcando Hoje é meu aniversário Uuuuuh Já bateu a marcação Pode partir com ela Para Carro Se foder, mano Ah Ah Pelo amor de Deus, mano Toma a bola Que o cara fica agarrado Aproxima o dog Aproxima o dog Onde você tá Onde que a bola tá Onde que a bola tá Onde você tá Matou o cunijinho Nunca tocou o cunijinho Nunca tocou uma bola na vida Doido Não é por isso que não ganha Né, mano Tá perdendo Esse cara tá cantando meme Não tenta ganhar a porra A partida, não Cala Vai virar pra trás Não, cara Só encostou, mano Só caí, mano Não, o cara tá parado Atrás dele Vira e bate a cara No maluco Não tá vendo o gol, não Gol na frente Ele vira pra trás Bate a cara no maluco Nossa Não ganha mesmo não Cê tá na roça